Uma escritora infantil daqui de Brasília tem se destacado nacional e internacionalmente. Roberta de Oliveira, mãe atípica, fez da história do seu filho uma inspiração para os seus livros. As obras trazem temas que envolvem crianças autistas e com outras neurodivergências. Um trabalho inclusivo e encantador. Confira! Em 2020, minha mãe faleceu, em fevereiro de 2020. E ali no caixão dela, minha filha virou para mim e falou assim, nossa mãe, minha avó morreu sem escrever o livro dela. Eu falei, filha, na verdade sua avó morreu enterrando vários sonhos. E aí eu falei, se minha avó se eu voltar, eu vou escrever um livro para a gente realizar o sonho da tua avó. Aí escrevi uma historinha que eu achei horrível, mas eu falei, bom, só tem isso aqui, vai isso aqui mesmo. Vou enviar para várias editoras e eles vão me dar não, ok? Só que eles vão me dar um não com feedbacks. E esses feedbacks vão me ensinar a ser uma escritora. Na segunda, eu disparei os e-mails para várias editoras. E na quarta, para minha surpresa, quando eu fui olhar o e-mail de novo para ver se já tinha algum feedback, eu já tinha 12 editoras aprovando o meu livro e quatro delas eu não precisava investir nem um centavo. Eu fechei com a primeira editora que me deu sim, sem que eu precisasse investir, que foi o livro Aniversário do Leão. Isso foi em 2020. E assim foi meu primeiro livro. Aí meu filho falou assim, Por que que tu não faz um livro sobre mim? Eu sou tão legal. Oi, gente! Vocês estão bem-vindos. Que a autoestima dele é super elevada. E ele é diagnosticado com TDAH, TPAQ e tem investigação com autismo. E aí eu fiz o segundo livro, os teus de Tom, onde eu falo sobre os transtornos cognitivos. Eu falo desses três transtornos, por isso os teus. E eu queria passar o recado que o autista pode ser o que ele quiser ser. E aí foi indo, escrevendo. Depois meu filho quis ser herói. Fiz os heróis de Capazô. Falando também sobre o autismo. Colocando que cada criança tem um superpoder. Lá eles criam, o grupo de autista cria o Clube das Habilidades. onde uma terapeuta foca nas habilidades de cada autista. E eles transformam a cidade. E aí eu comecei a receber algumas premiações por estar falando sobre transtornos cognitivos, pessoas neurodivergentes. Porque é um assunto que está muito em pauta e que precisa muito ser tratado. E lá em Portugal eu lancei mais um livro. Que foi a Misteriosa Aventura das Cores Desaparecidas. Que é um livro onde eu convido o meu pequeno leitor a participar. Tem uma cidade chamada Colorilândia. Onde o vilão tira as cores da cidade. E as cores nada mais que representam a nossa alegria. E como ele é um livro de colorir, ele vem com um kitzinho para colorir. E a criança vai trazendo vida à Colorilândia de novo. E automaticamente derrubando e destruindo esse vilão. Então, na minha literatura, eu tento combater o bullying. Tento reforçar o poder da amizade. O poder de todos nós juntos. Que a sua diferença me completa e a minha diferença te completa. Nós temos uma projeção que em 2050, 50% da população mundial será autista. Então, eu acho que hoje, se eu abrir mão de continuar escrevendo, continuar falando desse assunto, eu vou ser uma covarde. Eu vou estar virando as costas primeiramente para o meu filho. E depois eu vou estar abrindo mão do meu direito de cidadania. Então, eu não quero parar por aqui. Vou continuar, sim, defendendo a causa neurodivergente com unhas e dentes. Não vou atingir os 50%? Não tenho essa pretensão. Mas se eu atingir pelo menos 0,5%, eu já vou ter deixado meu legado. Então, eu não quero largar, não. Eu não quero largar, não.